E aí, Daniel, você é um traíra, hein? É claro que eu sou diabético e vendo um peixe delicioso como esse. Obrigado, Daniel. Faltam cinco minutos para o meio-dia desta quinta-feira. Vem aí o feriadão de Semana Santa até segunda-feira. O esporte total está prontíssimo, com ótimas matérias e os gols da rodada do Brasileirão e a Libertadores da América. E você vai saber os prováveis confrontos até o fim da Libertadores da América aqui na Band. Vamos começar o programa. Opa! Se você fosse comprar alguma coisa para a sua casa hoje, o que seria? Eu acho que a gente compraria um som, mas esse mês está meio difícil, né? Se é crédito que você quer, está em casa. Microsystems CCE com 2.200 watts de potência, só R$ 689,00 à vista ou R$ 68,50 mensais em 12 vezes sem entrada. Não perca! Apenas R$ 68,50 mensais. Está nas casas, vai até em casa. Pode entrar que a loja é sua. Como a lua cheia, como o namorar, o canto das baleias, o barulho do mar. Vivo! Vivo! Como um beija-flor, como a cachoeira, o riso dos meninos, o bumbo da mangueira. Vivo! Vivo! Como a luz do sol, aquecendo a vida, como o gol de placa, o grito da torcida. Vivo! Vivo! Como um fim de tarde, como uma nascente, como uma canção, a gente se sente. Vivo! 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 Como um sorriso, vivo! Vivo! Como uma paixão, vivo! Vivo! Como respirar, vivo! Vivo! O atento do coração, vivo! Como uma cidade, como a pulsação, de uma colmeia, como a multidão, vivo! Vivo! Quem constrói, vai a Pavan! Um abraço do tamanho do Brasil! Gente Band, um ótimo dia e feriadão esticado pra você. E receba a minha gratidão por me deixar entrar no seu lar ou trabalho. E vamos dividir juntos hoje os assuntos nesse 17 de abril, quinta-feira, do Esporte Total. Tá sim de assunto bom no programa. Eu começo abraçando os e-mails para cajuru.com.br O carinho hoje é para o Neca Pacotão do Rio de Janeiro, o Wagner Silva de Salvador, na Bahia, o Geraldo de Melo de Bebedouro, São Paulo. E vamos mostrar a ferinha de hoje que mandou a foto do Bico ou do Cascudo, ou a foto abraçando, ou qualquer foto para o ferinha.com.br. É a Beatriz de São Paulo. Aí está ela com o paizão. Ela é fã do goleiro Marcos do Palmeiras. Aí ela está com o Marcos. Olha que gracinha. O pai dela é o corujão, o Wagner. Um beijo, Beatriz. E os pequenos comentaristas mirins da Band. Você anotando o endereço para mandar para o vídeo aqui para nós uma opinião do seu filho e da sua filha sobre o futebol. É o comentarista mirim Band. Rua Radiantes, número 13, Morumbi, São Paulo. O CEP é 05-699-900. Vamos ver quem é o comentarista mirim de hoje. Bota aí. O Santos vai ser campeão da Libertadores e o time é muito bom. E o Robinho Diego manda show de bola. O Santos vai ser campeão da Libertadores e o time é muito bom. E o Robinho Diego manda show de bola. Não fique com vergonha. Você foi bem demais como comentarista mirim, né? É sempre bom colocar o nome da criança, né? Sempre colocar o nome ali da criança, quem foi o comentarista mirim, né? E ele parece comigo, não parece? Pequenininho, rostinho, não parece? Você acha, né? Mais bonito que eu, evidentemente. O rosto, né? O rosto parece. Como é que é o nome dele? Patrick? Patrick é o nome dele. O adeus definitivo do Michael Jordan ao basquete aconteceu ontem. Esse povo despede, né? Mas também com a grana que ele tem, pode despedir quantas vezes quiser, né, meu amigo? Agora, não foi bem o esperado pelo maior jogador de todos os tempos, não, hein? Veja por quê. Uma noitada para entrar para a história. A despedida do mago Michael Jordan das quadras após 15 anos encantando os amantes do basquete, lotou o ginásio do First Union Center na Filadélfia, é claro. A partida do Washington Wizards contra o 76ers ficou em segundo plano, já que as atenções estavam voltadas para todos os movimentos desse quarentão hexacampeão pelo Chicago Bulls, cinco vezes considerado o melhor da liga, um ouro olímpico e muito, muito mais. Contra o Filadélfia, Jordan jogou seus últimos 28 minutos e marcou 15 pontos, mas foi pouco para segurar o baixinho a Allen Iverson, destaque da lavada do Filadélfia por 107, a 87. Jordan não quis muita festa na sua terceira e última despedida. Não adianta pedir, ele não vai mais voltar. Americano sabe homenagear os grandes ídolos, né? Não é só americano não, europeu, italiano, por exemplo. No Brasil a gente precisa ter mais respeito aos grandes ídolos. No Brasil o jogador, qualquer profissão, um sujeito com 40 anos já não vale mais nada. E um ídolo do esporte, né? O desrespeito que se tem por ele no Brasil e a falta de memória é uma coisa impressionante. Meio dia, meio minuto, a gente volta rapidinho com a rodada completa do Brasileirão, com o Santos na Libertadores, o seu time que está nas oitavas de final da Libertadores, até onde ele pode chegar? Você vai saber aqui no Esporte Total rapidinho com todos os gols da rodada. Gente, o gol de empate do Corinthians, vocês viram aquela jogada do Gil? A jogada que o Gil fez. Olha, teve uma jogada também na Vila Belmiro do Robinho que eu denominei. É caneta elástico. É brincadeira o que ele fez com a bola. Para a moral, ele pegou a bola aqui, mostra aqui, ele pegou a bola aqui, olha aqui, deixei, deixei dentro da área, dentro da grande área. Ele levou a bola para lá como elástico, voltou, enfiou debaixo das pernas do zagueiro e foi para dentro da área, né? O problema é saber se a gente vai ter essa imagem. Porque essa Fox que transmite a Libertadores da América é uma coisa impressionante. Que eu juro, cala a boca, a gente volta. Você quer trabalhar como policial rodoviário federal? Então anote este telefone, zero operadora onze, três zero, três oito, cinco quatro, cinco quatro. Ligue agora, informe-se sobre o próximo concurso e aproveite para reservar a apostila com a matéria para a prova de seleção. Vamos repetir o telefone, zero operadora onze, três zero, três oito, cinco quatro, cinco quatro. Na internet, acesse www.jornaldoestagiário.com.br. Bavária em Uma Senhora Amizade. Amigo, aquela Bavária? Não, não tem. Tá demais, tá muito gostosa. Não tá não, hein? Muito gostosa. Tá bem gostosa. Tá gostosa. Abusado. Bavária, gostosa como amizade. Eu enviei um e-mail à presidência do Vasco da Gama. Você vai saber porquê daqui a pouco. E o São Paulo hoje no Brasileirão, tudo ou nada, hein? Você vai ver. Absoluta. Muito mais potente. Muito mais resistente. Muito mais eficiente. Nova linha de roçadeiras e motosserras Eletrolux Maculock. A venda nas principais lojas em três vezes sem juros. Alta tecnologia para qualquer serviço na cidade ou no campo. Com a garantia Eletrolux. Líder mundial em eletrodomésticos. Alô, é da Car System? Prevenir é a melhor reação. E Car System é a solução. Clique agora para o telefone que está no seu vídeo. Seu veículo parado, ninguém leva. Car System bloqueia. Atenção, este veículo está sendo roubado. E em caso de assalto, não reage. Através do telefone 0800, você irá bloquear ou rastrear o seu veículo. Ele estará monitorado 24 horas por satélite. Além disso, nossos helicópteros e nossas viaturas de apoio tático darão a segurança que você precisa. Estamos de plantão. Ligue agora e adquire o seu. Car System é alta tecnologia por um preço que você pode pagar. Ligue, nós entregamos agora. Barato, seguro e eficiente. Car System é tão útil que deveria vir de fábrica. Excursos e imitações. Car System, 24 horas de proteção. Meio dia e cinco sem perder tempo. Veja aí, os oito jogos abriram ontem a quarta rodada do Brasileirão. Gols, golaços. O Galo, dono do terreiro, entra em campo disposto a conseguir a primeira vitória em casa no Brasileirão. Já o Bugri tem outro objetivo. Chegar ao primeiro triunfo em terreno inimigo. E logo nos primeiros minutos, o Atlético mostra o que quer. Cicinho sofre uma falta na entrada da área e Lúcio Flávio converte em gol. Mas é no segundo tempo que os donos da casa aumentam as esperanças da torcida. Aos doze minutos, o zagueiro Shaid aproveita a confusão na área e amplia o marcador. Três minutos depois, o atacante Cridense diminui para o Guarani, que parte em busca do empate. Mas o Galo está vivo no jogo e resolve espantar o perigo de não vencer através de Guilherme. Mesmo com a vitória garantida, os mineiros ainda veem Cridense fazer o segundo do time campineiro. Mas não havia tempo para mais nada. Final de jogo, Atlético 3, Guarani 2. O Atlético alcançou a primeira vitória em casa, somou dez pontos e permanece invicto no Brasileirão. Já o Guarani continua com seis pontos e segue sem vencer fora de Campinas. É bom, talvez um pouco de ansiedade, as coisas não correram muito bem. A equipe, nós sabemos que não jogamos tão bem como jogamos no último jogo. Mas, como eu falei, o mais importante foi a vitória. E isso faz com que a gente vá para fora com moral. A imprensa, lógico, depois do jogo do Atlético-Panense começou já. Como não tem nada para falar, já começaram a ter que vencer a primeira em casa, tem que vencer a primeira em casa. Então já vencemos e agora continuar o trabalho. É, não foi suficiente. O Guarani fez uma ótima partida. Eu acho que foi um resultado injusto. Eu acho que três a três, ou até mesmo a vitória do Guarani seria mais justo. Eu já falava há algum tempo, o Celso Rotti deixa o cara trabalhar que ele é bom de serviço. Tá demais o galo de Minas, hein? E uma nota triste desse jogo. O volante Elcio, do Atlético-Beneiro, sofreu uma fratura exposta no antebraço esquerdo. Aos quatro minutos do segundo tempo, quando ele dividiu uma bola no meio campo e acabou caindo sobre o braço esquerdo. Ele foi atendido, levado às pressas para o Hospital Mater Dei, na capital mineira, onde foi submetido a uma cirurgia no local. Tomara que se recupere. E o Cruzeiro, demais, desde outubro, sem perder com o Luxemburgo, voltou a mostrar a sua força. Chegou a vigésima sexta vitória consecutiva ao Cruzeiro. A última derrota foi justamente para o Coritiba, em outubro do ano passado. E foi também no mesmo estádio, Couto Pereira. Foi um jogaço ontem, sete gols, Cruzeiro e Curitiba. Veja. A vingança foi maligna no Couto Pereira e com sotaque colombiano. Logo aos seis minutos, Arice Sábal começou sua festa aproveitando o toque de Maurinho. O empate do Coxa não demorou. Lima fez um carnaval na Zaga Mineira e tocou com muita classe, um a um. O Cruzeiro retomou a vantagem ainda no primeiro tempo após cruzamento de Leandro, que Arice Sábal mandou de cabeça. No segundo tempo, David recebeu um presentão e só teve o trabalho de marcar seu sexto gol na competição. Três a um Cruzeiro. O Curitiba acordou, o Pepo sofreu pênalti, Marco Brito bateu e diminuiu. Em outra bola parada, agora de falta, Alexandre Fábado fez a festa da galera empatando. Três a três. É, mas Arice Sábal mostrou que ainda tem muito fôlego. Passou por Reginaldo Nascimento, pelo goleiro Fernando e marcou o gol da vitória, seu terceiro no jogo. Cruzeiro líder quatro, Curitiba lá na rabeira. Três. É, sabe jogar e com tranquilidade fez esse quarto gol. Olha, é preciso respeitar também, às vezes eu critico alguns dirigentes do Cruzeiro. Agora, o outro lado da moeda. O Cruzeiro é um dos times do Brasil que mais dá condição de trabalho a um treinador, hein? Luxemburgo fala isso pra todo mundo aí. Fora do ar, no ar. O Cruzeiro tem uma estrutura invejável que time do Rio e São Paulo não tem. Porque tem gente da imprensa que tem essa bobagem, né? Não, porque o futebol do Rio, o futebol do... Isso acabou. Isso não existe. O Cruzeiro tem uma estrutura invejável. E o treinador tem tudo na mão. E o Cruzeiro é talvez o único time do Brasil hoje que tá pagando salários maiores. Ou seja, que tá tirando dinheiro, né? Do cofre. Que tá gastando, que tá investindo. São Caetano e Flamengo continuam invictos no Campeonato Brasileiro. As duas equipes empataram ontem no estádio Anacleto Campanella. Primeiro fez o São Caetano. Aí o Flamengo foi lá e empatou. Vamos ver. Sem a Tirson, Zé Carlos e Fábio Baiano, o melhor que o Flamengo conseguiu no primeiro tempo foi essa chance com o Fernando Baiano. O São Caetano dependeu sempre dos chutes de longe de Ademar. Foi dele o passe para o zagueiro Serginho dar uma de lateral. E o Alas é Carlos aparecer como centroavante. São Caetano 1 a 0. No segundo tempo, o panorama não mudou. O São Caetano continuou o melhor no jogo. Foram 26 finalizações contra apenas 6 do Flamengo. Mas bastou um único vacilo da defesa e a vitória foi para o espaço. Fernando Diniz agradeceu e marcou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. E aos 30 minutos, o Flamengo poderia ter conseguido a vitória se o árbitro Carlos Eugênio Simon tivesse marcado esse pênalti de Daniel em Andrezinho. Eu acho que se o juiz estivesse um pouquinho mais próximo da jogada, ele daria o pênalti. Mesmo assim, o Flamengo comemorou o ponto conseguido fora de casa. E a manutenção da invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Duas vitórias e dois empates. O São Caetano se manteve invicto também no Campeonato Brasileiro. O problema é que empatou 3 dos 4 jogos. Dos 12 pontos disputados, ganhou apenas 6. E ninguém vai conseguir ser campeão brasileiro com um aproveitamento de apenas 50%. O técnico Mário Sérgio concorda, mas não aceita uma cobrança exagerada sobre o São Caetano. É injusto você colocar tamanha responsabilidade neles de serem campeões. O nosso time está no nível da Ponte Preta, do Guarani, não no nível do Corinthians, do Santos. Essa realidade tem que ser passada. E ela é verdadeira. Está corretíssimo Mário Sérgio. Não adianta cobrar. E o Flamengo com o Nelsinho. O Nelsinho vai arrumando o time. Flamengo ontem sem o Fábio Baiano. O Fábio Baiano que aliás aceitou o meu desafio, solidário desafio, de fazer aquela lambreta, aquela carretilha dentro da área, dar um chapéu daquele dentro da área. E aí, ele fazendo, eu pago para ele, aposta em cestas básicas. Ele não fazendo, ele paga em cestas básicas. Muito obrigado, hein, Fábio Baiano, por ter topado o nosso desafio. Daqui a pouco um e-mail que enviei hoje à presidência do Vasco em resposta a um e-mail que recebi ontem da presidência do Vasco da HB. Para falar em Vasco, em um minutinho, Vasco e Corinthians com direito a gols, pênalti perdido. Nós temos os gols da rodada, só rapidinho aqui. Aqui nós temos lá em cima a comentarista do ponto, a Tati. Está gostando do programa hoje, Tati? Porque, segundo ela, quando o Cajuru vai rápido assim, não tem float. E eu perguntei, por que é isso, float? Ela falou, float, Cajuru, é quando você fala demais e a gente corta a matéria, Cajuru. Não dá para botar a matéria, porque você fala muito. Então está gostando do programa? Ela quase tirou a língua para fora para falar float. É igual o cara que quer falar muito obrigado em inglês. Você já viu? O cara fala assim, thank you. Para que tirar a língua? Fala thank you. Para que tirar a língua para fora? Para que isso? Float. Vasco e Corinthians em 30 segundos. Agora, os outros gols da rodada. Jogando no Olímpico, Vitória visitou o Grêmio e resolveu aprontar com o baixinho Nadson aos 26 minutos do segundo tempo. O empate do tricolor Gaúcho foi maravilhoso. Christian tocou para Luiz Mário, que humilhou a zaga e tocou para o belo gol de Gilberto. Motivado com o golaço, o Grêmio foi em busca da vitória, que saiu no último minuto, depois que Aderaldo fez contra. 2 a 1, Grêmio, placar final. Outro time que começou jogando mal em casa foi o Bahia, que só assistiu ao gol de Gelfer do Juventude. A torcida da Boa Terra empurrou, a zaga Gaúcha errou e Jair empatou. 1 a 1. O vira-vira do Bahia saiu no segundo tempo na bomba de Lino. Preto fez o terceiro, cobrando falta, e definiu a primeira vitória do Bahia na competição. 3 a 1. Em Florianópolis, o Atlético Paranaense enfrentou o Figueirense e marcou o primeiro com o Dagoberto, que tabelou com o Ivan e abriu o placar. No segundo tempo, o Figueirense partiu para o ataque e conseguiu o gol salvador na bomba de Luiz Fernando, que desviou nas costas de Evair. 1 a 1, placar final. Outro time catarinense que empatou na rodada foi o Criciúma, que foi a Campinas e saiu na frente da Ponte Preta no segundo tempo. Luciano cruzou e Cametá fez de cabeça. 1 a 0. O castigo do Criciúma veio nos acréscimos com o gol de Luiz Carlos, que definiu o resultado de 1 a 1. Olha, atenção, daqui a pouco o assunto Ricardo Oliveira no Santos não acabou. Uma entrevista importante e forte de Clodoaldo, que faz parte da diretoria do Santos, que está sempre lá ajudando aqui no Esporte Total daqui a pouco. Agora vamos sim para São Januário. Rolou o tão esperado reencontro entre Marcelinho Carioca e Corinthians. É, meu amigo, chegou o Vasco a enfiar 2 a 0 com direito a um pênalti perdido pelo Marcelinho. Vamos logo para o jogo. A segunda partida de Marcelinho contra o Corinthians, depois da tumultuada saída do Parque São Jorge, começou bem para o pé de Anjo. Logo aos dois minutos, ele deixou Souza em condições de arrancar e tocar por baixo de Doni. 1 a 0 Vasco. Nove minutos depois, Russo foi derrubado por Anderson dentro da área. Pênalti que Marcelinho cobrou e marcou. 2 a 0 para os campeões cariocas. E era a noite dos pênaltis. Agora do outro lado, Wellington Paulo em Fábio e Luciano. Rogério bateu e diminuiu. 2 a 1. No segundo tempo, o Corinthians melhorou e Gil deu um belo passe para Kleber soltar a bomba. 2 a 2, placar final no duelo dos campeões estaduais. Estou feliz no Rio de Janeiro e tenho que fazer de tudo para quem está me dando um respaldo e um carinho. Foi bom porque foi um jogo de dois campeões, campeão cariocas e campeão paulista. O importante é que nós não perdemos, somamos mais um ponto. Independentemente da discussão se houve pênalti ou não houve pênalti, o Corinthians reclamou, foi um jogo equilibrado. Primeiro tempo do Vasco, segundo tempo do Corinthians, resultado justo. Eu não vou discutir sobre pênalti perdido porque o Marcelinho teve a personalidade de ir lá e bater os dois. E o segundo, o Marcelinho bateu mal? Não, peraí, o Doni defendeu. Mérito do goleiro, o Doni. E o primeiro, o Marcelinho bateu bem, o Doni tentou pegar, não conseguiu pegar. Agora, no jogo em si, eu não sei se você reparou, posso estar enganado, mas o Marcelinho, quando fez o gol cobrando pênalti, está certo que é um gol de pênalti, ele não comemorou muito não. Não sei se vocês observaram aqui. Não foi aquela coisa efusiva assim. Fez assim, avisou, tal, gesticulou, mas não foi uma comemoração assim. Está certo, né? Respeitosa, mas também não deixou de dividir a alegria do gol com a torcida do Vasco no estádio. Agora, preste atenção. No gol de empate do Corinthians, no 2x2, a jogada que o Gil fez pela esquerda e a enfiada de bola dele para o Kleber. Vamos ver. Olha que coisa impressionante a jogar. Outra coisa, ele enfiou com o pé esquerdo. Teve muita gente ontem que falou, ah, ele tocou de pé direito. Não, 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 olha lá. É pé esquerdo. Ele carregou a bola para o pé direito, enganou todo mundo, tocando de pé esquerdo, né? Aqui com o lado do pé. Aí o Kleber sozinho vai, bate cruzado, faz 2x2, empata o jogo no segundo tempo entre Vasco da Gama e Corinthians, né? E ainda sobre o jogo, o técnico Geninho preferiu pensar como eu. Ou seja, olha, foi bom, pronto, acabou, mas reclamou dos pênaltis. Bom, eu acusei um recebimento através de e-mail vindo do gabinete da presidência do Vasco da Gama. Sendo ou não verdadeiro em sua procedência, afirmo que darei respeitosa resposta amanhã, sexta-feira, dia 18 de abril. Mas desde já, ofereço ao presidente do grande Vasco da Gama, instituição e clube, o direito, quando desejar, de responder a tudo que falei aqui e sem cortes ou edição. Ele pode responder à vontade. É direito seu. O Edilson, nosso companheiro da Band Rio, está à sua disposição para gravar esse depoimento ou ao vivo, como quiser. Só cortaremos palavrões de baixo calão se houver. Porque eu aqui não falei nenhum palavrão de baixo calão e jamais falaria. Se exagerei com o dirigente do Vasco, ele também exagerou na atitude de bater a porta na cara do nosso microfone e na cara da nossa câmera. Eu até quero ver a matéria de novo hoje porque se exagerei, eu chego aqui e falo exagerei, pronto, acabou. Mas eu vou responder amanhã aqui e isso que eu acabei de ler aqui, eu mandei já agora cedo por e-mail à presidência do Vasco da Gama até para saber se o e-mail que veio realmente procede do gabinete da presidência. Mais três jogos hoje completam a rodada do meio de semana. Paraná e Goiás jogam no Pierão, o Fluminense recebe o Internacional de Porto Alegre do Maracanã e o São Paulo enfrenta o Fortaleza no Morumbi. Jogadores e comissão técnica do time do Morumbi pedem paciência e colaboração da torcida. A última vez que o time jogou em casa foi na goleada contra o Gama pela Copa do Brasil. A partida ficou marcada pela manifestação dos jogadores que apoiaram o técnico Oswaldo de Oliveira. Espero que o manifesto nosso agora seja dentro de campo fazendo um bom jogo com um bom resultado e tentando trazer logicamente o torcedor cada vez mais próximo da equipe. O lateral Gabriel volta ao time e conta com a aprovação do presidente Marcelo Portugal Gouveia que assistiu ao último treino do time antes do jogo. Treino é treino jogo é jogo não é como diziam então a gente vê o treino um pouco e tal mas o jogador mostra realmente a sua condição etc no jogo. Mas uma notícia pode abalar as estruturas do São Paulo nos próximos dias. O empresário do jogador Kaká Wagner Ribeiro garante que ele tem três propostas do futebol europeu uma do Bayer Leverkusen outra do Milan e outra ainda do Real Madrid. O Real teria oferecido nove milhões de dólares mais o passe de Rodrigo Fabri que está no Grêmio mas o São Paulo queria catorze milhões de dólares. Não há proposta nenhuma não há nenhuma negociação em curso o que se ouve muito são enfim especulações e consultas e geralmente feitas por empresários. Olha, sinceramente eu se fosse torcedor do São Paulo hoje daria um tempo vamos empurrar o time dar uma força eu não sou São Paulino mas sinceramente você está rindo por quê? Não, porque qual o problema que tem? Não custa nada dar uma força hoje para o time do São Paulo né? Agora quem não quiser deixa de ir no estádio pô dá um tempo porque está difícil né pô o time sabe jogar tem problemas tem mas dá um tempo veja a situação o Santos não sabe jogar? sabe jogar tudo o Santos Diego e Robinho sabem jogar? Nossa senhora é uma beleza você tem que pagar ingresso em dobro às vezes para vê-los jogar agora o Santos ontem não deu conta ficou no empate com o El Nacional do Equador no encerramento do grupo 3 da Libertadores da América preste atenção no jogo e depois eu vou falar uma opinião do Clodoaldo sobre o empate que para mim foi definitiva e depois o assunto do Clodoaldo porque para ele o caso Ricardo Oliveira infelizmente ainda não acabou vamos ao jogo pouco público na Vila Belmiro apenas 4 mil pessoas no estádio também o jogo servia apenas para o Santos cumprir tabela já que conseguiu a classificação antecipada na Libertadores mas quem compareceu pediu seriedade não é amistoso não é um jogo para valer mesmo jogar sério mesmo porque na frente ele vai ter pedreira então tem que encarar isso com firmeza a confiança por um bom espetáculo também era grande antes da partida o torcedor queria acompanhar outra goleada do time na competição vale pelo show o show vai ser bonito aí Robinho e Diego e companhia limitada vão quebrar tudo hoje só que o jogo não encantou e o Santos acabou decepcionando Ricardo Oliveira fez o gol no primeiro tempo acertando este chute de longa distância 1 a 0 o sexto dele na Libertadores a bola ainda desviou antes de entrar na segunda etapa o El Nacional do Equador conseguiu um empate neste lance Xala deixou tudo igual colocando a bola no ângulo de Fábio Costa 1 a 1 resultado final na Vila Belmiro mesmo não mostrando um bom futebol o Santos se despediu invicto da primeira fase da Libertadores com 14 pontos ganhos 4 vitórias e 2 empates terminando em primeiro lugar no grupo 3 agora vai enfrentar o Nacional do Uruguai nas oitavas de final foi um jogo feio foi um jogo onde nós ficamos muito longe da nossa realidade nós tínhamos e queríamos dar uma sequência de vitórias tanto no Libertadores quanto no Brasileiro que nós recebemos o último jogo aqui então foi ruim o resultado mas agora procurar levantar a cabeça porque nós já temos um jogo importante pela frente o mais importante foi que nós terminamos com invicto na competição em primeiro lugar e agora é a cabeça no Nacional do Uruguai depois coloca no ponto por favor CG o gol de empate do Nacional e se tratando de Vila Belmiro aquilo é gol digno do estádio prepara para mim esse gol por favor além de Santos e Nacional do Uruguai a próxima fase da Libertadores terá os seguintes confrontos anote aí o Paysandu enfrenta o Boca Juniors da Argentina oitavas de final mata-mata o Grêmio pega o Olímpia do Paraguai e o Corinthians o River Plate da Argentina ou uma chance menor aí para o Deportivo Cali da Colômbia inclusive aqui projetando se o Corinthians passar das oitavas para as quartas de final o Corinthians vai pegar o Racing da Argentina ou América de Cali o Santos se passar das oitavas ele pegará o Cruz Azul do México ou o River Plate ou o Deportivo Cali o Grêmio passando das oitavas pegará o Cerro Portenho ou o Independente de Medellín e o Paysandu passando da outra fase das oitavas o Pumas ou o Cobreloa portanto essa fase de mata-mata eliminatória a oitavas de final da Libertadores mostra o gol do El Nacional aí porque no segundo tempo foi um sufoco olha lá foi o Xalá que fez o gol olha como é que ele pegou na bola isso é uma puxeta mortal não é? não dá não dá para defender viu gente? olha lá o cara pega a puxeta ela vai subindo não tem jeito mata o goleiro mata o goleiro foi realmente um golaço agora terminou o jogo aí o Clodoaldo tricampeão do mundo grande corró Clodoaldo definiu o jogo da seguinte maneira quando o Nacional é o Nacional do Eucador empatou ele disse o seguinte eu até anotei aqui o que ele falou olha o Santos Cajuru foi muito cavaleiro você está num baile não está afim de dançar vem uma dama e insiste para dançar com você e aí para não ser muito indelicado você acaba aceitando dançar ou seja para o nosso Clodoaldo o Santos não quis bater de muito no El Nacional porque o Nacional veio para apanhar de muito o Santos não quis o El Nacional agradeceu o cavalheirismo do Santos e acabou empatando aí veio onda porque empatou gente empatou porque realmente brincou porque era para o Santos enfiar uns quatro era para enfiar uns quatro no primeiro tempo então foi brincadeira como você viu aí o único gol do Santos foi marcado pelo atacante Ricardo Oliveira que insiste que a polêmica em torno do seu contrato não passou de um mal entendido antes do jogo de ontem os torcedores santistas também opinaram em relação a polêmica envolvendo Ricardo Oliveira ele só veio para o Santos porque ele foi para ganhar foi para ganhar por gorro acho que isso aí é errado justo seria se ele ainda dividisse com o grupo durante o jogo o atacante recebeu bola normalmente marcou o gol do Santos e comemorou junto com os companheiros após a partida Ricardo Oliveira a princípio não queria mais tocar no assunto da cláusula do contrato acabou não falo mais sobre isso devido às insistências Ricardo Oliveira falou pela última vez tentando esclarecer o fato definitivamente me perguntaram se eu ganhava alguma premiação extra por fora e eu falei que tinha um contrato que se eu fosse artilheiro do brasileiro a gente tinha uma premiação e que se viesse causar algum problema eu tiraria do meu contrato até porque eu não queria causar problema nenhum e foi colocado que eu recebia por gol marcados já para o técnico Leão esse problema serviu para unir mais ainda o elenco santista serviu para que eu usasse isso para melhorar o nosso ambiente que já era excelente e vamos continuar assim olha nós gostaríamos de encerrar essa polêmica Santos Ricardo Oliveira e o prêmio extra somente a ele esse prêmio para ser artilheiro de uma competição através de uma entrevista que fizemos fizemos ontem na rede bandeirante de rádio com o Clodoaldo que estava lá na Vila Belmiro o Clodoaldo contou a reunião de terça-feira entre os jogadores e o Leão mas sem esconder nada transparentemente o Clodoaldo concordou com a gente naquela opinião de que também está errado o Santos premiar somente a um jogador no caso ao Ricardo Oliveira para ser artilheiro de uma competição preste atenção no que o Clodoaldo falou ele concordou com a gente eu inclusive fiz essa indagação estava o Leão do meu lado falei assim e se for o Robinho artilheiro e se for o Diego e se for o goleiro o Fábio Costa né ele não bate pêndulo como o Rogério não bate falta mas se fosse tem que dar uma premiação então inclusive o vice-presidente qual eu tenho muita liberdade por isso que às vezes eu até me intrometo né sou de bicão assim dando essa opinião mas é uma opinião de quem entende quem está aqui do lado de fora escutando os comentários realmente essa situação criou um mal-estar terrível para a equipe do Santos a ponto de eu dizer e afirmar aqui o Jorge Cajuru que isso trouxe trouxe muito prejuízo a nível de ambiente dentro do elenco e vou dizer mais o presidente do clube está muito chateado primeiro que ele não sabe de onde saiu a fonte da informação de que forma isso vazou porque você deu na televisão eu até vou assistir na televisão quando você deu a notícia pedindo para que o Ricardo Oliveira tirasse essa cláusula inclusive do seu contrato você mesmo na televisão sugeriu que ele fizesse isso e o presidente Marcelo Teixeira a informação que eu tenho é que ele está muito chateado com essa situação toda por isso eu acho que a diretoria no dia de hoje já deve ter tomado uma outra decisão se não essa aí quem sabe até de cancelar essa cláusula e estender a todo o elenco do Santos Futebol Clube Jorge bem o Clodoaldo e eu pensamos do mesmo jeito não sei a sua opinião fique sempre com a sua opinião o certo para mim seria isso o Santos pagar o prêmio a quem for o artilheiro e não antes da competição especificar e estipular apenas a um jogador essa premiação para ser artilheiro bem está na hora eu sei que tem muita gente do Brasil inteiro reclamando com essa nossa separação de rede mas é para você ficar aí com a sua programação local as emissoras deveriam botar esporte aí na programação local para você ter mais o seu esporte local aí está legal um beijo desse gordo feio pobre mas muito feliz aqui na Band uma boa semana santa amanhã eu trabalho meio dia cinco para o meio dia de novo aqui no esporte total é hora de dividir a rede e aí e aí e aí e aí e aí